Este é o Game Stick 4K que está todo mundo falando pela internet Controle sem fio, conectividade HDMI e o melhor, milhares e milhares de jogos Jogos do Super Nintendo, Mega Drive, Atari, etc Mas afinal de contas, será que compensa? Será que é bom? Vale a pena pagar? É o que eu vou te mostrar agora Fala galera, bem-vindos ao canal Dicas do Leno E no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing sobre este carinha aqui, o Game Stick 4K Que é um videogame que está muito falado pelas redes sociais Pois se trata de um produto de ótimo custo-benefício Onde ele tem dois controles sem fio e mais de 10 mil jogos Será que é isso mesmo? Bora lá abrir a caixa para a gente ver o que vem certinho Muito bem, o produto está aqui Ao abrir a caixa, olha só a primeira impressão que você tem Dois controles Aqui vem o Bluetooth Vou deixar aqui separadinho para vocês irem dando uma olhada Aqui temos o aparelhinho, né? HDMI Olha só Que você vai plugar diretamente na entrada da sua TV Mas uma coisa bem interessante é que ele vem com um extensor HDMI Caso seja difícil o acesso à entrada da sua TV Você simplesmente pega esse extensor Aqui ó, conecta E imediatamente ele fica bem maior Para você conseguir conectar tranquilamente O que temos mais aqui na caixa? Ah sim, o cabo de alimentação Este cabo, vamos lá Vou logo montar aqui Para a gente ir logo para o teste drive na TV Você vai desenrolar o cabo Vai procurar aqui A entrada da alimentação Achei, olha Conectado Você pega o Bluetooth Que é por onde vai fazer a comunicação deste aparelho com os dois controles Você coloca aqui, olha O Bluetooth Pronto O que temos mais? Ah, você vai precisar de uma fonte de carregador Qualquer uma, pode ser do seu celular mesmo Vou até pegar uma como exemplo Aqui ó Peguei esta aqui Conectei Está praticamente pronto Agora o que você vai precisar Para funcionar os controles Você vai precisar de duas pilhas AAA Ou seja, pilha palito Para poder colocar em cada um deles Dois aqui, dois aqui Vamos lá que eu vou mostrar para vocês Você vai virar aqui o controle Vai ter aqui ó Uma pontinha para você puxar E pronto, olha Você vai ter acesso ao local de colocar as pilhas Ele não vem com pilhas, tá gente? Por isso você deve adquiri-las separadamente Então lá vai a primeira dica para vocês Eu não sei na cidade de vocês Mas aqui na minha cidade 4 pilhas palito vai ficar em torno de 8 reais E como eu ainda não sei mais ou menos quanto tempo vai durar em cada controle O que eu fiz? Eu adquiri separadamente um carregador e pilhas recarregáveis Exatamente Olha só Essas aqui são da marca Max Day Que eu posso estar deixando na descrição Para vocês que têm interesse em adquirir Eu paguei, deixa eu ver, eu acho que foi 36 reais Eu vou deixar aí na tela para vocês quanto foi exatamente que eu paguei Mas gente, sem dúvida nenhuma Se você quiser economizar e ter bateria por muito mais tempo Eu recomendo muito que você compre um carregador e pilhas recarregáveis Porque assim que você for terminar de jogar Se você precisar jogar novamente outro dia Basta você colocar as pilhas para recarregar E colocar novamente no controle Vou colocar aqui Prontinho, controles com pilhas, cabos conectados Vamos lá para a TV Ver o produto na prática Para ver se realmente é bom Se funciona E se vale a pena Vamos lá Muito bem, estou aqui de frente com a minha TV Agora eu vou mostrar o passo a passo De como faz para conectar Perdoe se este tutorial estivesse sendo um pouco explicativo demais É que eu gosto de deixar as coisas bem claras Até mesmo para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento Sobre esse tipo de coisa Então vamos lá Como eu falei Produto aqui com tudo conectado Primeiro passo Você conecta o HDMI na entrada HDMI da sua TV Pronto, conectado Agora você vai conectar a fonte de alimentação na tomada Certinho Agora vamos ligar a TV Olha só que maravilha Já está iniciando Vou pegar aqui um controle Primeira coisa que você tem que saber antes de mexer Você vai ter que ligar este controle aqui Repare que aqui abaixo Você vai ter uma chavinha Você está dando para ver direito É só você ativar ela E olha aqui em cima se acendeu a luz Acendeu uma luz azul No caso deste controle No outro Você vai fazer a mesma coisa Ativou Aqui no caso deste é uma luz vermelha Este é o segundo controle Para mexer é muito simples Como você já está vendo lá na TV Aparece aqui a lista de jogos Deixa eu descer o controle da TV para mexer melhor Olha, vou mexer no controle Para vocês perceberem Aqui na alavanca mesmo Viram só conforme eu vou mexendo Ele vai passando ali Por diversos jogos diferentes Indo aqui para cima na lista contrária Você vai ver que ele tem aqui 10.484 jogos Honestamente eu não sei se são jogos repetidos Ou se de fato é um de cada Mas enfim, se você apertar aqui O L ou o R Você vai mudar aqui acima Presta atenção com um tutorial bem completo Para voltar no L Aqui você vai passando aqui acima Aqui nessa parte que está escrito Class Você vai ter aqui alguns dos consoles Acho que é assim que chama Me perdoe se eu não estiver usando o termo e a pronúncia correta Mas enfim Aqui você vê que tem o Super Nintendo Aqui Playstation 1 Aqui Atari AMD, GBC Esses aqui eu já não conheço Mas vamos lá Para o nosso exemplo Eu vou clicar aqui no Super Nintendo Você navega tranquilamente aqui Pela alavanca como eu falei Colocar aqui no Super Nintendo Para você selecionar Basta clicar aqui nesse botão Que no caso deste controle está com a letra A Cliquei Ele vai carregar a lista de jogos do Super Nintendo Eu decidi começar por ela Porque eu particularmente gosto muito do Super Nintendo Eu lembro que eu jogava demais O Super Mario, Mortal Kombat Donkey Kong, etc Mas será que esses jogos vêm aqui? É o que a gente vai ver agora Vamos lá Olha só Você vai apertando para baixo Conforme eu já expliquei E vai aparecendo ali Street Fighter Mega Man Etc Tem muitos e muitos jogos Castlevania Nossa A variedade é realmente imensa Aí você pode perguntar assim Tá lendo Mas como eu faço para encontrar um jogo especificamente? Eu já te explico Repare que aqui acima Está escrito Class História Collect E Search Você vai colocar nesta opção aqui Search Vamos lá Lembre-se que basta apertar este botão aqui Que ele vai mudar até chegar onde você quer Chegou aqui Você vai aqui para o lado Repare que as letras aqui estão disponíveis O teclado para você escrever Vamos supor que eu queira pesquisar o Donkey Kong Vamos no D Em cima do O É só você ir colocando e escrevendo Que imediatamente ele vai mostrar aqui A lista de jogos que ele consegue localizar Baseado na sua pesquisa Olha que maravilha Então vamos lá Vou colocar aqui para o lado Vamos escolher um aqui para a gente testar logo Para acabar com a ansiedade Vou clicar aqui neste Donkey Kong Country 2 Vamos lá Sobre a questão de velocidade Do tempo que demora para carregar Vocês estão vendo aí Enquanto eu estou falando Tá Porque Como tem milhares de jogos Talvez seja por isso Que um ou outro Pode demorar um pouco mais Para carregar Mas como vocês estão vendo aqui atrás Já funcionou O jogo já está iniciando Vou começar aqui Vou selecionar aqui Mostra para vocês Olha Para um, para dois Vou colocar para um Como estou só eu aqui Fazendo teste Vocês que já jogaram Já reconheceram muito bem isso aqui Posicionar aqui E olha só Que maravilha Que jogo nostálgico Sensacional Confesso para vocês Que logo de início Eu pensei que fosse Simplesmente Aqueles jogos mais simples Aqueles jogos mais antigos Logo quando inventaram O videogame Mas não Aqui você vai ter Muitos jogos de qualidade mesmo Olha E claro Dependendo do tamanho da sua TV Pode ser que ele fique Um pouco com menos qualidade Lógico Porque na época Que lançaram esses jogos Você lembra As TVs eram de tubo E por isso Elas conseguiam entregar Numa ótima qualidade Naquele tamaninho de TV Ok E como eu faço Para voltar E escolher outro jogo É bem simples Olha Aqui no controle Você vai clicar aqui Nessa opção Espero que esteja dando para ver Está escrito mode Clicando aqui Olha o que vai acontecer lá Ele vai colocar uma tela azul Com algumas opções E você tem que navegar Até aqui na opção Kit Game Cliquei Agora ele vai voltar novamente Para a lista de jogos Se você quiser escolher Outro jogo De outro videogame Vamos lá Vou colocar aqui Apertando Como eu falei para vocês Voltar Aqui Colocando aqui em Class Você vai ter acesso A todos os videogames Aí você posiciona Em qual você quer Vou colocar aqui Por exemplo No PS1 E você vai ter Imediatamente A lista de jogos Referentes A este videogame Olha só o Crash aqui O Crash 3 Joguei demais também Esse jogo Olha só Resident Evil Resident Evil 3 Mortal Kombat Gente Olha só Que jogo sensacional Esse aqui também Eu joguei demais Um jogo que dá para você jogar Contra o outro E se divertir bastante Vou abrir aqui rapidamente Só para mostrar para vocês Que ele funciona realmente E que é o jogo de fato Olha só Está começando aqui Vou escolher aqui Um jogador qualquer Só para a gente Fazer um teste E está aí Mais um jogo top Para você Jogar E se divertir bastante Como eu disse Para você retornar Para a lista de jogos Você clica na tecla Mode Coloca aqui Kit Game Que você vai voltar Aqui Para a lista de jogos Bem Infelizmente Não tem como mostrar Mais tanta coisa Mas como vocês viram Tem excelentes jogos Dá para você Se divertir bastante Com seu filho Com seu amigo Com seu namorado Namorada Enfim Com toda a sua família Aqui ó Mais um clássico Que eu não imaginava Que viria Estava torcendo bastante Ah E caso vocês queiram Adicionar alguns jogos Se ele não vier No aparelho já pré-instalado Tem como fazer isso Tá bom No Youtube Tem vários vídeos ensinando E logo logo Eu posso estar trazendo um Passo a passo Mostrando como fazer isso Se você tiver interesse É só deixar aqui nos comentários Olha aqui Temos claramente Super Mario World Um jogo clássico Do Nintendo E que você pode recordar E se divertir bastante Aí uma dica bônus Para vocês Por padrão O aparelho vem em inglês Caso você queira selecionar Outro idioma Olha só Você vai aqui Aperta Select Essa teclinha aqui ó Aí você vai Com a alavanca E coloca na opção Language Exatamente Essa opção aqui Cliquei Agora é só Navegar até o português Daí você volta E olha só Aparece tudo No nosso idioma Lista Categoria Histórico Favoritos E encontrar Tudo traduzido Direitinho Eu já dei uma boa navegada Uma boa analisada Nos jogos E confesso Que me surpreenderam bastante Veio bem mais Daquilo que eu esperava Até porque Os controles Como vocês viram São sem fio O que é maravilhoso Já testei aqui Uma distância de 3 metros Joga tranquilamente As pilhas Até o momento Eu não sei Quanto dura Mas eu posso dizer Para vocês Que eu joguei Por mais de 3 horas E ainda não Descarregaram Por isso que eu recomendo Fortemente Que vocês comprem A parte Um carregador Com as filhas Dessa forma Você vai garantir Que você vai conseguir Se divertir Por mais de 3 horas E por mais de 3 horas E por mais de 3 horas 100 reais Exatamente Se você for dar Uma pesquisada No mercado livre Esse produto É encontrado Por até mais de 200 Então Acesse o link Que eu deixei Na descrição Eu vou deixar O link dele E do carregador Com as pilhas Aí você adquire Ou não De acordo Com a sua necessidade Espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Se você gostou Não esquece De deixar um like Aqui Para fortalecer O meu trabalho Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E claro Ative as notificações Para não perder Nenhum conteúdo Que eu sempre estarei Trazendo para você Obrigado E até a próxima